E aí pessoal do YouTube, vim aqui na serra de novo botar um de comer, já de madrugada, e dar uma esperadinha aqui de madrugada, mas não vejo nada não, é bicho que tá abusando do vídeo, eu vim aqui, botei uns, trouxe uns najazinhos, botei, um najazinho maduro, tirei dois cachos de najazinho de vez, pendurei aqui na hora, tô já vindo agora de madrugada, agora eu tô com a rovinha agora da média tarde, agora aqui pode ser que elas já estão comendo à tarde, mas tem comida aqui, tem comida delas aqui, mas que elas estão comendo à média tarde, botei uns cachinhos de najazinho aqui, botei uns piquinhos de milho aqui, já comendo, bem comendo, vamos ver como é que vai dar com o najazinho, trouxe um saco, tá aqui minha carabina aqui, e aí pessoal, quando a próxima vez que a gente vai esperar aqui, eu vou fazer, eu vou ver se dá certo, fazer um vídeo bom para vocês, vamos curtir, eu vou vindo à média tarde agora, olha pessoal, falou, obrigado aí, e aí e aí e aí